Conheçam o meu novo peixinho de estimação! Os Little Life Pets Peixe Mergulhador! Uau, eles são tão lindinhos! É só colocar o saquinho na água e eles ganham vida como um passe de mágica! Vocês são tão macios! Aposto que estão com fome! Olha aqui um lanchinho delicioso! Oh, eu amo tantos peixinhos mergulhadores! Eu não vejo a hora de levar todos pra casa! Meu peixinho de estimação! É da Fã! É da Fã!